Eu queria só aproveitar já nesse clima que nós estamos, o Afonso Henriques lembrou bem, secretário de Energia, quando nós implementamos o programa de geração termoelétrica com gás natural. Nós fizemos num tempo extremamente curto, nós implementamos uma série de projetos. O primeiro deles, uma usina em Campo Grande, no início do gasoduto Bolívia-Brasil, a 400 quilômetros da fronteira com a Bolívia, no centro de carga, e uma usina, Afonso Henriques, que até hoje está operando, e diga-se de passagem, operando na base, 200 megawatts na base. E eu me lembro bem, quando nós instalamos esses projetos, muitas críticas sofremos. Eu me lembro bem, Afonso Henriques, pareciam as críticas de Itaipu. Eu me lembro bem, lá atrás, quando reclamava a tarifa de Itaipu em dólar. Era, ah, não vamos pagar, a SESP parou de pagar. Aí veio aquela quebradeira geral no setor de energia. Era o presidente Sarney, era o presidente da República à época. Hoje, quem é que questiona Itaipu? Vocês imaginem se Itaipu não estivesse operando? O que seria dos temas interligados brasileiros? E, para a minha satisfação, o Mário também acompanhou esse programa muito de perto, e o Jabas também. Para a minha satisfação, outro dia eu fui para uma reunião na Petrobras, e a presidente Graça, ela tem um painel, onde ela acompanha todos os números da Petrobras em tempo real. Aí eu tive a curiosidade de olhar quanto as usinas a gás da Petrobras estavam despachando. Só as usinas da Petrobras. 6 mil megawatts. 6 mil megawatts. Ou seja, imaginem se aquele projeto não fosse adiante, Afonso Henriques. Começou aquele desenho lá atrás, você com o Rodolfo Landim, que era meu superintendente na área de gás natural. Hoje, essas usinas estão na base. E sustentando... Eu não vou aqui, senão nós vamos entrar aqui para uma discussão. E sustentando um modelo onde as usinas não têm mais reservatório. Então, é tudo usina a fio d'água. Portanto, nós temos que compreender que na matriz energética brasileira, nós teremos inexoravelmente usinas termoelétricas. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E preferencialmente a gás, como o professor Zussi está dizendo aqui. Então, essas lembranças são muito importantes, viu, Afonso Henriques? Porque as coisas vão acontecendo e a gente precisa valorizar a história. Tudo aquilo que ocorreu. As dificuldades que nós enfrentamos. E eu lembro bem o drive que foi necessário, a força do Ministério de Minas e Energia, para que a gente implementasse aquele programa. Que hoje segura o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Segura o Brasil. Traz a segurança energética que todos nós esperamos. E fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Eu vi o Afonso Henriques falar de... Falar de... A primeira engenharia de águas. Nós, Neymar, ainda lembramos de... Vórtice de Van Kárman, aquelas coisas todas lá do nosso tempo. Nós que depois acabamos, professor Zussi, nós viramos doutor em hidráulica. Porque Tucuruí teve um problema sério de projeto. E nós fomos à França aprender também um pouco de hidráulica com um camarada chamado Cazaxi, que era uma das maiores autoridades em hidráulica do mundo. Recebeu a legião de honra na França. Nós acabamos, nós somos o Cid Sousa bem pequenininho, mas nós aprendemos algumas coisas em função das experiências que nós vivemos lá para motorizar a usina hidrelétrica de Tucuruí. Isso aqui, do jeito que vai, acho que é como eu disse com a Viola, nas conversas o Torresmo e a Pinga, nós vamos longe.